Você sabe o que quer, você sabe onde tem No Shopping Interlagos tem de tudo, tem Você sabe o que quer, você sabe onde tem A gente faz de tudo pra te ver também Você sabe o que quer, você sabe onde tem No Shopping Interlagos tem de tudo, tem Você sabe o que quer e onde tem tudo pra você e sua família Interlagos, o Shopping Interativo Shopping Interlagos Vamos lá.